Malu Karena insira Itahau, Informação, Rússia, Presidente da República, José Ramos Horta, Desafio, Orgão Eleitoral, Sene, Oesteia, do Serviço, Macás, Fodiasa, Taça, Participação Eleitor e Eleição Parlamentar, Rihundru Arua, Nurecentolo. Dirizente, Comissão Nacional, Eleição, Ramutuco, Diretor-Geral, Secretaria do Técnico, Administração Eleitoral. Sexta semana, cumpre convite do Chefe Estado, José Ramos Horta, Nen, onde é o encontro e o Palácio Presidencial, Bairro Pite. Nen, atualiza o serviço e o órgão eleitoral prepara, onde é a sua eleição parlamentar e retina em Rihundru Arua, Nurecentolo. Diretor-Geral, Estai, Celino Manoel Branco, Afirma Cata, Presidente da República, Rússia, Bacene, E, no Estai, ato desempenha serviço ao máximo, liliu e recensemento eleitoral e herreilaram no diáspora, ato, nesse cidadão, hoto, beleza, exerce o voto no direito cívico e eleição parlamentar, Tinan, Oin. Asilino, Ateten, bacidadão, sira e a diáspora, órgão eleitoral continua prioritiza, ato, labele lá com direito e eleição, no planeia, ato, estabelece, ato, centro, recensemento e renação sira-nebê, timoruan sira-reside, baseia, badado, sussi, ministro, negocio estrangeiro, no cooperação. Liliu, hoje, tem a sustância do presidente da República, Rússia, Rússia, Atu, Hamotuk, buka, medidas, fom, sira-balo, nenebê, bele, garante, decretando a participação cidadão sira-nebê na eleição, liliu, ba, ia, silão, timoruan sira, nenebê, ma, caia, estrangeiro, tare, kata, caia, eleição, ikus, segunda volta, nenebê, tare, taxa de participação sira-nebê, e a primeira saia, e a segunda, o governo, então, o ensa, bele, buka, hamotuk, medida, iranabê, ma, caia, mais efetivo, lori, garante, decretando a participação cidadão sira-nebê, geralmente, e a território nacional, liliu, ba, ia, maluca, timoruan sira, nenebê, ma, caia, loron baloron, sempre, saiba, ira, liu, o ensa, bele, garante, a sira-nebê, direto de voto, e a próxima eleição, a turma aí. Presidente e Comissão Nacional, eleição, José Belo, que subpartido político, sira-nebê, retangou na legalidade, que se governa. A turma, ele prepara plano nebedia, onde apresenta, bailator sira, e a primeira campanha não evita insulto. O registro do partido, o critério sira-nebê, também é uma reunião de disciplina partidária, e depois, lá, os dedos, cê-nebê, mais, liliu, o registro do notariado, o Tribunal de Recursos, que tem que arrepender o processo sira-nebê, lá, os dedos, tem que legalizar nesse partido, mais, bem, processo de toma, e do Lose, é, deve partir sira-nebê, liliu, quando vai o estatuto sira-nebê, ele corresponde ao Itania, o Partido Sira-Moderno, não, é, bem, a reunião de serviço, tem que, serviço a moto, né, e, sen, órgão de implementação, a mim, implementa, mas, bem, a mim, fomos, a não, empratubelaria a qualidade do partido de bairro. Recorda, o Fali Cata, o Orçamento Geral do Estado, Rihundroa, Rua Nulo, Recintolo, nebê, retangona, aprovação, o seu Parlamento Nacional, o Governo prevê, milhão, se anulou, recincia, para a realização, eleição parlamentar, na eleição, suco, e retina, Rihundroa, Rua Nulo, Recintolo. Almeiro Afonso, Lucas da Costa, RTTL. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva-se, e, a canal RTTL, a denehan, botão, notificação, o comentário, no fai, tuta, com a mídia social, Sira-Selec. Tchau. Tchau. Tchau.